Olá pessoal, aqui é o Vitor. E eu descobri que existe uma curiosidade mundo afora de entender quais são os hábitos das pessoas mais ricas do mundo. Até porque espera-se que esses hábitos ajudem essas pessoas mais ricas a prosperarem cada vez mais. E nesse vídeo aqui eu fiz uma pesquisa bem legal de livros, de artigos, até de série da Netflix, para você entender 6 hábitos, 3 hábitos eu faço, inclusive eu vou separar aqui de 3 hábitos que eu pratico e 3 hábitos que eu não pratico. E por último, ainda vou te dar um hábito extra que eu acho o maior absurdo, só que para essas pessoas talvez faça algum sentido. Então te prepara que esse vídeo aqui vai ser bem divertido e vai ser inspirador para você que quer aprender com as mentes mais ricas do mundo. O primeiro hábito, pessoal, que na minha opinião é um dos mais importantes, é passar a vida procurando ativos. O que são os ativos? São coisas que trazem dinheiro para o seu bolso. Tem vários vídeos aqui no YouTube, inclusive, que falam que uma casa, aquela casa que você mora, não é um ativo, apesar de você achar que é. Você paga pela casa no financiamento, você paga pelas coisas da casa, manutenção, você paga pela limpeza, e aquilo tira dinheiro do seu bolso. Se você mora na sua casa, aquela casa não traz dinheiro para você. Aquela casa tira dinheiro do seu bolso. Logo, aquela casa é um passivo. Se você compra uma casa para alugar aquela casa, ou você compra para fazer uma reforma, e você consegue vender aquela casa mais cara do que o preço que você gastou tanto para comprar como para a reforma, aquela casa passa a ser um ativo, aquela casa passa a trazer dinheiro para o seu bolso. Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, sabe que uma das lições do livro é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Então, a vida do rico, às vezes, é ficar buscando ativos, coisas que trazem dinheiro para o bolso. Você pode, por exemplo, comprar ações da bolsa. Essas ações, uma hora, elas vão te dar dividendos. Você pode comprar fundos imobiliários. Uma hora, esse fundo imobiliário vai te pagar os aluguéis do mês, sem contar o que ele pode valorizar ao longo do tempo. Então, tem várias formas de você atrair ativos, de você comprar coisas que vão te trazer dinheiro de volta depois. Então, das notícias que você vê por aí, é muito comum você entender que um bilionário, um milionário, acabou comprando uma empresa nova, acabou comprando um ativo novo. Por quê? Porque esses ativos trazem dinheiro para essa empresa. Você lembra quando o WhatsApp foi comprado por mais de um bilhão de dólares? É muito comum que as empresas sejam compradas por outras, porque agregando uma empresa na outra, você consegue faturar ainda mais. Essa é uma ação que eu tomo o tempo todo. Eu estou sempre procurando novos ativos, coisas que podem me ajudar a ter uma renda passiva e podem me ajudar a ter uma tranquilidade maior no futuro. O segundo hábito dos milionários é você poder aproveitar o seu tempo. O tempo é um ativo que você não pode recuperar. Aquele tempo que passou, você não consegue comprar de volta. Eu lembro que eu assisti um documentário sobre o Bill Gates. Acho que é o código do Bill Gates do Netflix. Se você assistiu o documentário, você vai perceber que até para casar, o Bill Gates estava fazendo o cálculo se ele conseguia se dedicar ao casamento e à empresa ao mesmo tempo. Porque o Bill Gates gosta muito de dedicar o tempo dele à produtividade. Então o Bill Gates lê muito, o Bill Gates faz muitas coisas no dia dele que são produtivas. Nesse caso, ele fazia cálculo até para saber se casar valeria a pena e se ele não ia gastar muito tempo com a mulher dele. Só que a gente está no Brasil, e no Brasil não é tão simples você aproveitar o seu tempo. Até porque você perde muito tempo com muita coisa. Por exemplo, a burocracia. Por exemplo, estar muito tempo dentro de um ônibus. Muito tempo, às vezes, até almoçando, porque a fila é longa. E o que eu faço para melhorar a qualidade do meu tempo? Imagine que eu vou para a academia. É muito comum, se você me enxergar na academia, eu estou fazendo um exercício, e eu parar de fazer aquele exercício para pensar em alguma coisa. Tipo, eu estou fazendo aqui um, dois, três, e eu paro. Caraca, eu pensei em um negócio bem legal agora. Por quê? Porque, normalmente, eu não ouço música na academia. Eu ouço ou podcast ou audiolivros. Audiolivros, às vezes, é um pouco mais complicado de ouvir, porque, às vezes, tem uma linguagem um pouco mais técnica, e você precisa prestar um pouco mais de atenção. Mas o podcast, normalmente, ele é feito para qualquer pessoa entender. Então, tem alguns podcasts que vale a pena você ouvir. Tem ideias bem legais nos podcasts. São entrevistas interessantes, de pessoas interessantes, de assuntos interessantes. Então, ao invés de você estar sempre ouvindo música, por exemplo, você pode trocar música, de vez em quando, por podcast. Porque, enquanto você malha, você pode estar aprendendo também. Assim como você pode estar lavando louça, ouvindo podcast. Assim como você pode estar dirigindo, ouvindo podcast. Tem um negócio bem legal, que é mais recente agora, que é o Clubhouse. O Clubhouse é uma rede social de bate-papo por voz. Então, muitas das vezes, você pode entrar numa sala interessante para você, para bater um papo interessante com gente interessante, gente renomada de mercado. E é como se fosse um podcast. Então, às vezes, a gente está lavando louça, está fazendo um negócio um pouco mais braçal, que não precisa de tanto neurônio para fazer. E você pode estar, de repente, numa sala do Clubhouse, ou ouvindo um podcast, aprendendo coisa nova, enquanto você, na verdade, poderia estar fazendo outra coisa. Então, é bem legal, porque as pessoas podem trocar uma ação pela outra e aprender enquanto está fazendo uma outra atividade. O terceiro hábito dos bilionários, que eu também faço, tem a ver com o autoconhecimento. É muito importante, na minha opinião, um dos hábitos mais importantes é você entender quem é você, quais são os seus defeitos, onde você precisa melhorar. Tem uma máxima da administração que diz que aquilo que você não mensura, você não consegue melhorar. Imagine você que você precisa melhorar em certos pontos, e você não sabe no que melhorar, porque não sabe quais são os seus defeitos. Fazer vídeos, por exemplo, para cá para o canal, me ajudou a entender alguns dos meus defeitos, sobre comunicação, sobre tiques, sobre coisas que talvez incomodem as outras pessoas. E que tal se eu pudesse aprender um pouquinho melhor sobre mim, para a gente poder melhorar esses aspectos e ser uma pessoa melhor? Se você ler a biografia do Steve Jobs, você vai ver que teve uma época da vida dele que ele viajou para fora dos Estados Unidos, ou seja, ele foi para a Índia, ele foi entender como funciona a meditação, ele foi entender como funciona a cultura das pessoas por lá, e ele é uma pessoa que estava em constante aprendizado. Assim, você percebe que a maioria dos bilionários estão em constante aprendizado, até porque as empresas estão sempre crescendo, eles estão sempre crescendo como bilionários, como pessoas sábias, e estão sempre evoluindo e investindo no autoconhecimento. Para mim, isso vale muito a pena. Eu devo ter citado aqui com vocês que até uns dois anos atrás, eu fazia uma escola de filosofia, eu participava lá como aluno e como voluntário também. Lá na escola de filosofia, chamava Nova Acrópole, na verdade, ela chama Nova Acrópole. Se você quiser procurar, você entender como funciona melhor, vou deixar um link aqui na descrição para você ver como funciona a escola de filosofia. E lá os ensinamentos eram baseados em você entender como é você, você ter um autoconhecimento, para você poder mensurar os seus defeitos e você poder mensurar as suas qualidades também. Aplicar bem nas qualidades, aplicar bem nos defeitos, para você sempre se tornar uma pessoa melhor. O autoconhecimento, para mim, é o mais importante dos hábitos que você deveria ter. Mas é só para mim, de repente, para você ter outro hábito que é bem legal, que você possa praticar. Agora a gente vai tratar de hábitos que eu não consigo acompanhar. Por último, ainda vou te dar um hábito extra, que como eu já falei, eu acho um absurdo, mas talvez para essas pessoas valha a pena, talvez faça algum sentido para elas. O primeiro hábito, que é desde quando eu era criança, quando a minha mãe me falava, olha, você vai acordar cedo agora, mas uma hora você se acostuma. Eu nunca me acostumei a acordar cedo. Acordar cedo, para mim, é um baita de um sacrifício. Dizem que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, atual homem mais rico do mundo, ele fica disputando com o Elon Musk quem é o mais rico. Atualmente, os dois são trilionários. Se você somar a quantia de riqueza que eles têm em equity, em tudo, eles passam de um trilhão de reais. Em dólares, eles têm ali entre 200 e 300 bilhões de dólares. Esses caras têm muito dinheiro. E esses caras em si, eles têm esse hábito. O Jeff Bezos acorda às quatro e meia da manhã para ter uma manhã mais legal, para que ele consiga se dedicar à família, para que ele consiga se dedicar a exercício físico. E todas essas coisas aí que bilionário, às vezes, fazem. E eu não consigo fazer. Acordar cedo, para mim, é um baita de um sacrifício. Já eu, como durmo muito tarde, eu tento aproveitar o horário da noite para produzir, eu acabo não conseguindo acordar cedo. O dia que eu acordo cedo, às vezes, eu passo o dia bem mal, assim, com sono e cansado. Eu vou colocar um vídeo aqui no card para você, que é um vídeo do Peter Jordan, que ele conta alguns dos hábitos que ele tem e que ele também não consegue fazer. Eu até me inspirei um pouco nele para fazer esse vídeo aqui. Ele fala que acordar cedo não é um hábito necessário para você ficar milionário, até porque o próprio Peter Jordan é milionário e ele não acorda cedo. Eu acho que, assim, se você não consegue, digamos, acordar muito cedo, e eu acho que o horário da manhã é bem legal, o dia que eu acordo cedo também eu consigo produzir mais, só que no outro dia eu já estou cansado, é você, pelo menos, aproveitar o horário que você está acordado ou acordada para fazer coisas produtivas. Então, como eu já falei lá no início do vídeo, você pode, de repente, ocupar o seu tempo com coisas que dá para você aprender enquanto você está fazendo uma tarefa que exige menos neurônio. Segundo hábito que eu não consigo acompanhar dos bilionários é fazer controle financeiro de tudo. Se você acompanhar aqui canais de finanças, eles vão te dizer para você criar uma planilha, para você colocar lá os seus custos, colocar as receitas. O Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele diz para você colocar num quadrante, colocar numa planilha. Todo mundo que te ensina a riqueza te ensina a colocar numa planilha. Eu, particularmente, não consigo. Eu acho um saco você ter que abrir o celular para cada coisinha que você gasta. Eu acho muito chato isso, apesar de que eu tenho planilha aqui que te ensina a fazer a parte financeira. Eu vou até colocar aqui no card, que te ajuda, inclusive, a fazer pelo celular, porque você pode compartilhar no celular e no computador. Uma planilha financeira que ensina. Para quem também gosta de software, tem o Easy Gestor, que é o nosso software de gestão, mas como aqui a gente tem equipe, na empresa tem uma pessoa que cuida do financeiro, ela cuida dessa parte para mim. Eu sei que tem muita gente que pede para o esposo ou para a esposa cuidar, porque não gosta dessa parte. Eu também não gosto muito, e quando eu posso ter alguém na minha equipe que faz isso para mim, eu prefiro. O terceiro e último hábito, antes da gente falar do hábito engraçado que eu comentei com vocês, é justamente ler muito. Eu não consigo ler muito, não faz parte da minha prática ler muito, ler muitos livros. Eu até estou lendo sempre alguma coisa, está sempre aqui na minha caixa de leitura algum livro para ler. Eu leio muito devagar, às vezes eu leio um livro assim em três meses, eu leio um livro só, justamente porque eu tenho uma dificuldade de atenção. É muito mais fácil ouvir audiolivros e ouvir podcasts do que está lendo livros. Então tem outras formas de você aprender sem ser ler livros. Se você tem dificuldade assim como eu, vou até deixar um outro vídeo aqui no card para você, outras formas de aprender sem ser lendo. Eu tenho uma dificuldade sim, eu admito isso, eu não leio com muita frequência grandes livros. Eu estou sempre lendo alguma coisa, mas eu prefiro ouvir audiolivro, eu prefiro ouvir podcast, eu prefiro ler artigos que são mais curtos, eu prefiro outras formas de aprendizado, apesar de estar sempre aprendendo. Mas o hábito da leitura, se você for pegar ali o documentário do Bill Gates que eu já comentei aqui no Netflix, o cara lê muito, ele lê tipo três livros por dia, às vezes. A pessoa que entrevistou ele identifica que ele tem mais de 90% de absorção da leitura que ele faz. O cara é uma máquina de leitura. Pega o Warren Buffett, o cara que ainda lê três livros por mês. O máximo que eu consigo ler às vezes é um livro por mês. Às vezes eu pego um livro, eu demoro três meses para ler. Eu estou sempre lendo alguma coisa, eu leio enquanto eu estou esperando o médico, eu leio enquanto eu estou esperando o dentista, um pouco antes de dormir, mas ainda assim eu tenho uma dificuldade de ler rápido. Eu leio em inglês, às vezes é bom, mas de fato não é um hábito que eu costumo ter. Eu não leio com muita frequência, eu prefiro audiolivros, eu prefiro podcast e coisas que eu absorva mais rápido. É a minha condição, talvez seja a sua. Por isso eu vou deixar o vídeo no card, que a gente pode aprender junto. Por último, o hábito bônus, que eu acho mega engraçado e que eu também não consigo acompanhar. Se você prestar atenção, vou colocar aqui o Zuckerberg, eu vou colocar o Steve Jobs. Zuckerberg, o fundador do Facebook, Steve Jobs, fundador da Apple, é o atualmente a empresa mais valiosa do mundo. Vocês percebem que em várias ocasiões, esses caras usam a mesma camisa, a mesma blusa, justamente porque eles dizem que ter esse tipo de decisão durante o dia, esse tipo de decisão besta, que vai gerar pouco impacto na vida da pessoa e que gera uma grande perda de energia cerebral, de acordo com eles, eles preferem não ter muitas roupas, não ter muitas opções de roupas. O Zuckerberg, eu até entendo, vou fazer uma piada engraçada aqui, que para alguns não pode ser tão engraçado, mas ele é daltônico, então para ele não faz tanta diferença as cores das roupas. Já o Steve Jobs não era daltônico, e mesmo assim ele usava só roupas pretas e só a calçadinhas dele, justamente porque na ideia dessas pessoas, elas não tinham, digamos assim, a vontade de perder energia, não tinham vontade de tomar aquela decisão no dia. O próprio Zuckerberg e outros bilionários citam que até a alimentação deles é escolhida por outras pessoas, por um nutricionista, talvez, ou já é pré-escolhida, ele não precisa escolher no dia o que ele vai almoçar, para evitar de tomar aquela decisão. E para eles, decisões precisam ser importantes. Você precisa ter energia e ter consciência das decisões que você está tomando para não tomar uma decisão ruim e acabar levando a sua empresa para um buraco. Talvez essas pessoas tenham razão. Talvez se você tiver mais energia para você tomar as suas decisões corretas durante o dia e os bilionários sabem extrair o máximo de tudo, talvez por isso, vale a pena você ter roupas iguais o tempo todo. Eu não acredito muito nisso, óbvio que deve ter algum impacto, mas é uma dica que eu não estou a fim de seguir, não. Então, se eu quiser ser bilionário um dia, talvez eu vá ser bilionário tirando essa regra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar no sininho para receber as notificações. Não é fácil fazer esse vídeo que ele merece o like, até porque não é todo mundo que admite aqui para o mundo inteiro que não consegue dormir direito e que tampouco lê muito. A gente lê, mas não lê muito. A gente prefere audiolivro, a gente prefere ouvir podcast e outras coisas que você aprendeu aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima.